Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Faz tempo que não estou fazendo vídeo assim, falando alguma coisa relacionada com China. Hoje, vamos falar relações entre China e Vietnã, dois países vizinhos, né? E por muitos brasileiros, eu acho que Vietnã não é um país tão conhecido, mas muitas pessoas gostam de comida vietnamita, que é um tipo de miojo, de sopa, assim, né? É bem famoso mundialmente, mas muitas pessoas talvez saibam do Vietnã por causa da guerra, né? Aquela época complicada, o ano 70, a guerra em Vietnã, esses foram envolvidos também em China, né? Mas nos dois países, tem muitas coisas similares, na verdade. Aliás, de ser dois países de vizinhos, antigamente, uma parte da Vietnã foi entregada de parte da dinastia chinesa por muito tempo, né? Então, suas culturas, idiomas e muitas coisas têm muito forte influência da China, né? E antigamente, eles usam uma escritura de idiomas, assim, de escrita muito parecida com o chinês. Muitas palavras dá para ler ainda e eles usam muitas coisas chinesas, né? De escrever, leitura, tudo. Só que por causa da influência dos franceses, né? Uma época, quando a China caiu, né? Ficou com guerra civil e muitos problemas, a Vietnã foi colonizada pela França. E os franceses mudaram, né? Seus idiomas e para facilitar a pessoa a ser educada de escrever, eles mudaram, né? A sua escritura de usar alfabeto, né? Então, é triste que, hoje em dia, eles não escrevem mais, usam um idiograma internacional, como parecido com o chinês. Mas, eles usam, tipo, como latim, né? Mas, mesmo assim, eles têm bastante palavras parecidas com o chinês, mais parecido com o dialeto do sul da China, em cantonês, né? Tem muitas palavras parecidas com eles. E, às vezes, dá para entender alguma coisinha. Tipo, para nós chineses, ouvir o idioma deles, não dá para entender, mas alguma coisinha, dá para raciocinar um pouco, né? É isso. E comida, sim, é bastante parecido com o sul da China. Tem bastante sopa, bastante miojo, arroz, né? Dessas coisas, sim. E, politicamente, nos dois países, tem uma história muito interessante. Uma vez amigo, uma vez inimigo, né? Recentemente, recentes anos, né? Em últimos 50, 100 anos, tinha aquele cara que se chama Ho Chi Minh, que é líder do comunismo em Vietnã, né? Então, ela é amigo, bem amigo, com Mao, né? Naquela época, os dois países queriam ser comunismo. Então, naquela época, Vietnã e China eram muito bons amigos, né? China ajuda a Vietnã e Vietnã ajuda a China. Mas, é... E Ho Chi Minh, essa pessoa, ele também fala bastante mandarim, ele consegue falar bem também. Então, tinha uma época que os dois países são bem amigos. Mas, é... Depois, quando começou a guerra de Vietnã, anos 70, Norte da Vietnã e sul da Vietnã foi dividido, né? Norte foi comunismo e sul foi nacionalista, né? Assim... E sul é apoiado para os Estados Unidos, Norte é apoiado para a China. Tinha uma guerra muito feia, né? Por vários anos. E morreram muita gente, né? No final, o Vietnã virou um país comunismo, como a China, né? Porque aquele foi também a União Soviética, que também estava ajudando atrás. Então, esses dois não conseguiam dominar, né? Tudo. Então, depois, Nixon, né? Toda essa época, o presidente dos Estados Unidos não queria envolver tanto em guerra na Ásia. Então, depois, ele foi embora. Então, é... Por isso, hoje em dia, em Vietnã, como fala ainda, um país comunismo, mas não tão como a China, né? Tem bastante pessoas, principalmente sul da Vietnã, eles gostam muito dos Estados Unidos, eles gostam de ideia de democracia, tudo isso aqui, porque sul era apoiado por esses Estados Unidos, né? Mas o norte é mais perto com a China, né? Então, era tradicionalmente o comunismo, tudo isso aqui, mais envolvido. Então, o norte do Vietnã tem bastante gosto da China. Então, é bem dividido até hoje em dia. Mas, devido a essa guerra, muitas pessoas de Vietnã foram embora, né? Virou refugiados, foram para os Estados Unidos, foram para a Europa. Mas, é... Tinha muito programa, né? Tipo, de enviar viado para a Europa e Estados Unidos. Só que, não tanto para a América Latina, né? Por isso, no Brasil, você não vê pessoas de Vietnã. Então, vietnã... Vietnã gosta de fazer restaurantes, tudo isso aqui. Então, menos no Brasil. Acho que onde tem mais imigrantes, são essas em Europa. Hoje em dia, tem bastante restaurante deles, né? Que é famoso. Fã, né? Que chama... É um... Como eu falei, é uma sopa de miojo, de carne ou de frango. É bem gostoso. Que é uma comida deles. Mas, hoje em dia, nos dois países, China e Vietnã, ainda tem alguns problemas, né? Por causa da disputa nas ilhas, né? Porque sul da China, aquele mar sul da China tem bastante ilhas e fundo desse mar tem bastante recursos, né? De petróleo e tudo. Por isso, todos os países querem... Todos têm essa área de controle, essa área. Então, já teve guerras, assim, né? Tipo, problemas e tudo. Porque, em anos 80, também... Também, a China... A Vietnã... Foi e invadiu para a China e a China voltou de atacar a Vietnã e até capulou a capital, né? Que é a Hanoi. Então, nós dois países sempre tivemos essa disputa na fronteira e, hoje em dia, virou problema agora nas ilhas. Então, até para os chineses, hoje em dia, viajar para a Vietnã por causa disso, nosso passaporte marcou algumas ilhas que tem N disputa com a Vietnã. Os governos da Vietnã reclamam que o passaporte do nosso mapa está errado e já aconteceu pessoas oficiais da Vietnã não querem carimbar, né? Passaporte dos chineses, assim. Então, nós temos esses problemas, assim. Só que pessoas são pessoas, né? Eu conheci pessoas da Vietnã. Nós temos fisionomia bem parecidas. diferente com a Tailândia ou outros países, porque a Tailândia e, tipo, Cambódia, desses países, muitos deles têm fisionomia um pouco diferente porque eles são um pouco misturados com a Índia, um pouco assim. Tem óleo maior, tem pele um pouco mais escura, mas no Vietnã todo mundo tem pele mais clara e parecido com o chinês mesmo. Se você não fala, dá para entender. Mas pessoas são pessoas, como eu falei. Nós somos amigos. Eu acho que temos que tirar político ao lado. Mas sim, nos dois países tem essa relação complicada, mas é isso aí. Espero que você goste desse episódio e se você gosta mais algum conteúdo sobre a China e alguma coisa relacionada, comenta aí embaixo e até a próxima. Obrigado. Tchau.